Olá, eu sou a doutora Pônia Salles e a gente sabe que com a idade avançando, cada vez mais a flacidez vai aparecendo. As rugas vão ficando mais profundas, a sobrancelha vai ficando mais baixa, vai acumulando pele aqui nessa região. Às vezes a gente tem a impressão até que o rosto tá derretendo. Bom, pra quem quer tratar tudo isso, chegou a nossa clínica um aparelho novo com excelentes resultados pra rugas e pra flacidez. O Traform E3 é um aparelho de ultrassom micro e macro focado, que faz pontos de coagulação em vários níveis e com isso ele faz a estimulação da produção de colágeno. Com isso a gente consegue ter melhora das rugas, consegue fazer um lifting no rosto e além disso ele consegue fazer a destruição das células de gordura. Então, por exemplo, numa região como a papada, que às vezes a pessoa tem flacidez e gordura, a gente consegue tratar os dois ao mesmo tempo. O Traform E3 é um procedimento seguro, que precisa apenas de uma sessão no rosto e ele não tem downtime. Então assim que a gente termina de fazer, o rosto não fica inchado, não fica vermelho, a pessoa pode imediatamente voltar pras suas atividades normais. Ele consegue tratar de dentro pra fora, de níveis mais profundos até mais superficiais da pele. Se você precisa levantar a sobrancelha, diminuir as rugas, melhorar o pé de galinha, tirar o queixo duplo, melhorar a papada, ou simplesmente fazer um lifting no seu rosto, o Traform E3 é um dos melhores tratamentos da atualidade. Esse procedimento tem algumas contraindicações, como gravidez, amamentação, quem apresenta câncer, quem apresenta alguma lesão na área que vai ser tratada, ou quem tem preenchidores permanentes ou fios permanentes. E é muito importante que esse procedimento seja feito por profissionais experientes, pra que o resultado seja o melhor possível. Então espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse procedimento, podem deixar aqui nos nossos comentários. Até a próxima!